Olá pessoal, o sushi aqui meio sem arroz, meio leve, só para poder a gente não ficar sem vinho na semana, né? Vou pegar aqui um pepininho aqui, vou cortar aqui, e aqui vou tirar a casquinha dele aqui em volta, bem fina, certo? Vamos aí, tirar aquela casquinha dura, agora vou cortar bem fino agora, só para fazer, isso aqui vai ser a parte de volta do sushi, beleza? Já que eu finalizei aqui, desse tamanho está bom, beleza? Agora vou cortar esse aqui bem fininho, né? Ele é mais durinho, então tem que ser curtinho assim para ficar bem gostoso, molinho, ok? Aqui eu vou botar esse aqui, ó, aqui dentro, deixa eu botar um pezinho aqui para segurar, ó, outro aqui, aqui eu vou espalhar bem esse aqui dentro, essa camadinha verde Uma manguinha, né? Manga é muito gostoso, super combina com sushi assim de frutas, beleza? Vou botar aqui, ó, a manga dentro agora Pensa num sushi que vai ficar gostoso Aqui não tem nada azul, mas aqui tem uma geleia aqui, ó, de jabuticaba, que ela dá uma... Uma comida parecida, né? Ela vai ficar legal Rola aqui, ó E agora vamos cortar, né? O nosso sushizinho Foi Agora eu vou cortar aqui em rodelas de um dedo Pra você cortar em rodelas de um dedo, ó, você pode botar até o dedo aqui, ó, ó Olha como fica fácil, ó Ó Não tem como errar, tá vendo? Ó Tá bonitinho Olha, que coisa linda Agora aqui vamos finalizar, né? Esse risco é o único rosto, mas tá bom Bandeira do Brasil Gosto Agora bota aqui, ó Pessoal, só uma brincadeira, um sushizinho saudável aqui, ó, top demais Muito gostoso Faz aí prova, bem leve, né? Só frutas e um pouquinho de creme, bem pouquinho mesmo, pra decorar a cor A jaleia também não é tão pesada, que é a jaleia de frutas exóticas, certo? Arigatou, até o próximo vídeo, fico com Deus Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau